Deixa que eu segure o barilho, agora vai secar. Eba, nossa. Agora eu vou escrever. Já untei aqui, ó. Nossa, eu tenho escrito mais tudo que você está escrevendo. Estou escrevendo. Estou escrevendo. Você está filmando? Não passou. Roubei. Para! Nossa, está tentando... Victor! Taran! Me dá isso! Tá, vou pegar outro pacote. Vai acabar matando alguém. Não, brincadeira. Tchau. 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 Tchau.